Oi pessoal, voltamos aqui ao vivo, vamos falar um pouquinho com as EJs agora e com os peitos. Oi pessoal, meu nome é Isabela, eu sou a presidente da Asmove Junior e vou falar um pouquinho para vocês sobre a Asmove Junior. A gente é uma empresa junior voltada a parar de tecnologia, então a gente desenvolve sites, aplicativos, e-commerces, principalmente para micro e grandes empresas, para ajudar eles nesse cenário de modernizar o negócio deles. E o que você está achando da Integra, como que está sendo o evento para vocês? Nossa, está muito legal, acho muito importante essa integração com todo o pessoal dos projetos, então, muito importante, o pessoal com você está gostando bastante. Muito obrigada. Obrigada, viu? Olá, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre a Inloco, por favor. Claro. Bom, gente, meu nome é Vanessa, eu sou atual presidente da Inloco Junior e é uma empresa de projetos e consultoria e engenharia civil. E, basicamente, a gente faz bastante projeto arquitetônico, projeto elétrico, hidrossanitário e maquete 3D. E o que você está achando do evento? Como que está sendo? Gente, o evento está sendo muito legal. Nossa, eu nem lembrava que era tão legal ver as pessoas, assim, presencialmente. E está bombando nossas salas. É muito legal também ver como as pessoas começaram a conhecer o movimento Empresa Júnior agora, que é super legal. É da disponibilidade, né, dos estudantes se tornarem líderes e empreendedores. Então, está sendo muito legal o Integra para dar essa chance para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o movimento. Muito obrigada por falar com a gente. Oi, boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho sobre a Géia. Oi, gente, meu nome é Giovana, eu sou da Géia Júnior, sou diretora comercial. E lá a gente trabalha com serviços ambientais, então a gente faz bastante cadastro ambiental rural, de referenciamento, faz visita a campo. E é isso que a gente está fazendo por enquanto. E o que vocês estão achando da Integra? Como que está sendo? O pessoal está visitando bastante a sala? Fala um pouquinho para a gente. A gente está gostando bastante. A minha gestão não tinha pego nenhuma Integra presencial, então a gente está em todo vapor. Bastante gente nova, estamos curtindo bastante, a gente esforçou bastante, está vendo muita galera. E acho que está todo mundo curtindo muito. Muito obrigada. Obrigada. Oi, boa tarde. Fala um pouquinho sobre a Inova. Olá, meu nome é Paulo, sou da Inova Júnior, empresa de engenharia química e bioprocessos aqui da Unifei. E a Inova tem como propósito trazer essa relação entre o mercado e a academia, então fazer essa ponte do que a gente aprende dentro da sala de aula e a utilidade dentro do mercado do sênior. E o que vocês estão achando da Integra? Vocês estão gostando? Como que está sendo? O pessoal está visitando bastante a sala? Cara, o Integra está sendo sensacional, poder voltar depois de dois anos de pandemia, ter esse contato humano, está sendo incrível. Nosso stand também está bombando. Eu só quero agradecer a Unifei por ter esse celeiro de extensão, projetos de competição, empresas juniores, tudo isso numa confraternização tão legal que está sendo agora. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Oi, boa tarde, tudo bem? Você pode falar um pouquinho sobre o seu projeto, o que vocês fazem? Então, a gente é da Liga de Mercado Financeiro da Unifei, a Unifei Finance. Eu me chamo Guilherme Ferreira, primeiramente, eu trabalho na área de projetos da Unifei Finance. A gente tem cinco áreas, a presidência, a gestão, projetos, capacitação em marketing. A gente é uma ponte entre os estudantes da Unifei e o mercado financeiro em si. Então, a gente tenta trazer pessoas do mercado financeiro, atores, fundos globais de investimentos, escritórios, de assessoria, para agir aqui, capacitando pessoas a atuarem na área de mercado financeiro e como conhecimento para a vida também. A gente tem quatro áreas principais de projetos agora, que é o Equity Research, que é uma análise bem completa de uma empresa específica, com valuation no final. A gente tem análise de crédito, que vê qual que é a capacidade da empresa de arcar com suas dívidas. A gente tem a renda fixa, que a gente simula um gerenciamento de carteira moderada e uma carteira mais sofisticada de renda fixa. É muito legal também. E, por fim, a gente tem o relatório macroeconômico, que é mensal. E a gente lança esse relatório falando sobre as principais notícias do mercado, o que impacta sobre anúncios do FED, inflação, taxa de juros e tudo mais. Muito obrigada. Oi, boa tarde, tudo bem? Você fala um pouquinho para a gente do seu projeto, por favor? Falo sim. Eu seguro? O PET Licenciatura em Ciências Exatas, ele trabalha nas três frentes, ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso foco principal é a divulgação científica para as crianças. Então, as crianças vêm, elas visitam o nosso espaço, o Interciências, e aí elas aprendem matemática e física, com experimentos, jogos, coisas divertidas, sabe? Que é muito legal, faz bastante sucesso com elas. E o que vocês estão achando do Integra? Ah, é bem interessante. Os ingressantes, no geral, eles estão bem animados. Então, tanto de 2020 quanto de 2022, eles estão gostando muito, estão bem participativos, né? Acho que isso faz muita diferença. Muito obrigada. Oi, boa tarde, tudo bem? Você pode falar um pouquinho do seu PET, por favor? Oi, boa tarde, eu sou o Gabriel. O PET Elétrica, ele é um programa de educação tutorial e ele desenvolve atividades em três ramos, tanto na pesquisa, quanto na extensão e no ensino. Na pesquisa, a gente tem um carro-chefe, que é a qualidade de energia, a gente estuda eletrodosméticos e vê o que eles ocasionam dentro da qualidade de energia na geração, na distribuição, nessa transmissão. No ensino, a gente oferece monitorias para o pessoal em geral, geralmente são matérias de elétrica mesmo, né? Que é o nosso curso, é o nosso forte. E, em extensão, a gente também tem trabalho com a comunidade, no geral, do ensino médio. A gente oferece alguns cursos e tem todo esse abrangimento dessas três atividades dentro do projeto. E o que vocês estão achando da Integra? Teve bastante visitante, a galera foi lá conhecer o projeto? O Integra é sensacional, né, a ideia dele, porque a gente consegue realmente ter esse primeiro contato com a comunidade que está chegando. Esses dois anos de pandemia, foi muito difícil a gente ter esse contato, né, trazer os bichos, os calosos para conversar com a gente. Então, é uma oportunidade legal, né, de conhecer o pessoal, do pessoal conhecer o nosso projeto, a gente conseguir levar essa qualidade que é a Unifei, que é o PET elétrico para todas as pessoas. Muito obrigada. Oi, boa tarde, tudo bem? Você fala um pouquinho sobre o seu projeto para a gente? Tudo bem. Bom, eu sou do PET de Engenharia Mecânica, que é composto por estudantes, tanto de Engenharia Mecânica, quanto de Engenharia Mecânica Aeronáutica. E a gente é responsável por fazer projetos de extensão, pesquisa, iniciação científica também. No PET Mecânica é possível também fornecer minicursos, cursos que a gente fornece para alunos da Unifei também, como do SciLab, SolidWorks. Então, são coisas bem interessantes para todos que querem aprender novas coisas e para a gente poder se desenvolver também, tanto na área acadêmica, quanto trabalho em grupo com outras pessoas também. E o que vocês estão achando da Integra? Estão gostando do evento? Ah, o Integra está sendo bem interessante, poder conhecer todos os projetos que a Unifei consegue proporcionar e também poder mostrar o que a gente faz também para os ingressantes ou para as pessoas que são da Unifei e não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, é muito importante essa questão da propagação, de conhecer e interagir com outras pessoas também, está sendo bem legal. Muito obrigado. Obrigado. Agora a gente vai falar com o Kai. Oi, boa tarde. Você fala um pouquinho sobre o Kai para a gente, por favor? Sim. Primeiramente, meu nome é João Paulo, sou atual presidente do Kai. O Kai é um curso assistencial, a gente foca em alunos do ensino médio, então nós trabalhamos com pessoal de escola pública, que não tem tanta condição de estar pagando um cursinho pago aqui de Itajibá. A gente oferece um trabalho voluntário com professores, corretores, monitores, toda uma equipe voltada em auxiliar esses alunos a conseguir uma vaga na Unifei. E o que vocês estão achando da Integra? Estão gostando do evento? O pessoal foi lá, conheceu, tirou dúvidas? Então, a gente teve bastante gente na nossa barraquinha lá, muita gente foi visitar, participou da nossa dinâmica, bastante gente interagiu, então assim, está muito bem organizado, está muito bacana. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Você fala um pouquinho do seu projeto para a gente, por favor? Bom, tá bom. Primeiramente, prazer, eu sou o Henrique, eu sou do Itajibá Consulting Club, né? E nosso projeto, desde 2016, ele capacita pessoas para o mercado de trabalho, né? Então a gente fornece diversos cursos, diversas provas, e tudo pensando em atividades que você vai no mercado de trabalho, seja em consultoria, seja em indústria, seja em qualquer ramo, a gente está trabalhando e tendo sempre novas oportunidades para estar ingressando em grandes empresas, como já vem acontecendo. E o que vocês estão achando da Integra? Estão gostando do evento? Ah, não, o Integra está sensacional, né? Eu estou aqui desde 2018 e fazia tempo que não tinha esse ânimo, né? Dois anos parados e voltou todos os projetos e vários bichos, dois anos de bicho, né? Todo mundo bem animado. Certinho? Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, boa tarde. Tudo bem? Você fala um pouquinho do seu projeto para a gente? É, eu vim aqui falar um pouquinho do PIBID, a gente é um programa de iniciação à docência, eu sou bolsista de lá, e é um programa financiado pela CAPES, que incentiva os docentes de informação a terem mais contato com o ambiente escolar, a terem suas primeiras experiências com a escola, como é a rotina de um professor, então é muito bom saber que a gente tem esse apoio da faculdade na nossa formação e capacitação, para a gente já sair um pouco preparado para lidar com essa realidade depois que a gente se formar. E o que vocês estão achando do evento? Estão gostando? Eu acho o Integra uma experiência muito bacana para todo mundo que entra na Unifei, porque a gente tem a possibilidade de conhecer tudo o que tem aqui dentro, independente do curso que a gente entrou, e é muito legal ver isso daqui cheio, depois desses dois anos que a gente ficou em casa, dá muito ânimo para a gente e muita esperança dos próximos anos que a gente vai passar aqui dentro. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, o Eureka se encerra hoje, 7h30, mas o Integra não para por aí, amanhã a gente vai ter Gincana das 2h às 5h lá no Poli Esportivo, a gente vai continuar recebendo arrecadação, então levem as arrecadações tanto na BIM como no Poli, tá bom? Eu vou chamar o Henrique aqui agora para terminar o evento. Henrique, eu queria que você desse um conselho para os novos ingressantes, já que você é ex-aluno. Bom, já peguei o microfone. Acho que o conselho que eu tenho para dar para os alunos que estão entrando é participe de projetos. Participar da universidade é uma conquista, é algo maravilhoso, mas o que vai te tornar diferente é a experiência que você vai poder adquirir dentro da universidade. Porque aqui você vai aprender na sala de aula aquele conteúdo, mas a experiência de vida você vai adquirir nos projetos. Eu posso falar, participei do DCE, de empresa júnior, de projeto de competição, participei também dos núcleos de empresa júnior. E são desses projetos que a gente aprende muito mais do que em sala de aula. Eles complementam a nossa graduação. Então a dica que eu posso dar é a gente mostrar um pouquinho dos projetos aí. A dica principal é essa. E eu vou aproveitar, né, Vitória, para a gente fazer um apelo. O DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, é a representação estudantil dentro da universidade, nos dois campos. E a gente tem também a nossa sede social, que é o Bar Cultural, também conhecido como DA, que a partir da quinta-feira que vem a gente tem a Semana Federal, que vai até a terça-feira. Todos os dias a gente tem evento, lá no Instagram do Bar Cultural tem tudo descrito. E o nosso diretório já há 80 anos, mais de 80 anos de existência, nesses dois últimos anos sofreu muito com a pandemia, como muita gente, né. Então nós estamos precisando muito da ajuda, da doação dos alunos, ex-alunos, da comunidade, de todos aqueles que entendem a nossa luta, que já vivenciaram um pouco do que é o DCE, o que era o DA. Então a gente pede ajuda por doações, a gente tem vaquinha também. A gente vai começar a partir da quarta-feira que vem as filiações. Então é uma forma dos alunos contribuírem com a gente, com a semestralidade. E aí vem inúmeros benefícios, né, junto com a filiação. Então a gente pede o apoio, né, a DUNIFE, a FTS, também a reitoria da universidade, estão em apoio nessa vaquinha que está disponível no site da vaquinha, também nas redes sociais de todos esses órgãos. E o nosso lema, né, como DCE sempre foi, fui presidente nos últimos quatro anos, a sua luta e a nossa luta. Então a gente junto vai construir a melhor universidade possível. Conta sempre com o DCE e a gente conta com a ajuda de vocês. Obrigado, Vitória. Gente, muito obrigada e sejam todos bem-vindos na UNIFE. Obrigado.